Salve torcedores santistas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar! Gabigol pode retornar à Europa para gigante inglês e Santos está de olho em fortuna. Gabigol foi revelado pelo Santos e não conseguiu desempenhar o futebol esperado quando saiu para a Europa anteriormente. O atacante Gabigol, revelado no Santos, tem um relacionamento de amor e ódio com a torcida do Peixe desde seu surgimento nos profissionais. Por conta do seu bom rendimento, que lhe rendeu uma ida para o futebol europeu, que depois acabou não sendo bem-sucedida. Apesar disso, as frequentes provocações ao Santos estremeceram a situação. Mas, ele pode render uma boa grana. No Flamengo, sua multa está em 33 milhões de euros, cerca de 172,8 milhões de reais na cotação atual. De acordo com informações do jornalista britânico Dean Jones, Gabigol está na lista do United para janeiro, quando abre a janela de transferências na Europa. Além do atacante brasileiro, Taremi e Ben Eder também estão na lista de reforços para a posição, a pedido do técnico Tenag. O clube procura atacantes baratos para a próxima janela de transferências, e entende que o atleta revelado na vila, pode ser uma boa alternativa. O Santos tem direito a cerca de 3% do valor total da venda de Gabigol por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Dessa maneira, a diretoria ficaria com quase 6 milhões de reais. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso chamado Santos. Fiquem ligados.